Mas vamos pra nossa primeira página, primeira página, hoje tá de rosto aqui, porque tem tudo a ver com o Tiago Abravanel e na verdade com a prova do Big Brother, que foi uma prova que agradou de cara ao público, no geral, o pessoal, as redes sociais, muito criativa, muito legal, tem tudo a ver com um fato muito comentado do Real Show no momento, que é essa alimentação sem carboidrato, que a Mayra Cade determinou pro marido dela pro Arthur Aguiar. E aí, como isso gerou muitos memes sobre pão, eles resolveram fazer uma prova que tivesse a ver com isso e virou a prova do sanduíche. E a prova era assim, gente, em dupla, claro, vai um e coloca a fatia de pão, vai o outro, coloca a fatia de queijo ou de presunto, vem o um e coloca o queijo por cima e cada um vai colocando o ingrediente intercaladamente, tá? Não pode o mesmo integrante da dupla fazer, seguido, entrar na sequência, ah, o Tiago vai lá, põe o queijo, depois vai lá e põe o presunto. Ou o Tiago põe o presunto e vai lá, o próprio Tiago põe o queijo. Não, se o Tiago põe o presunto, quem vai botar o queijo é o Scooby, que era o parceiro dele nessa história. E uma sequência mostra, inclusive mais pro final, que o Tiago Abravanel vai lá e coloca o presunto. Aí dá um tempinho, não vem o Scooby pra colocar o queijo, vem o próprio Tiago. Então, não houve a intercalação. Muita gente acredita que seja assim exatamente como as coisas aconteceram. Outra parte diz que tá editado, não é? Que pode ser um outro momento em que o Tiago voltou, era a vez dele e ele foi lá pra pôr o queijo. Mas, na verdade, aparece o presunto que o Tiago tinha colocado e só aí depois vem o queijo, com o próprio Tiago. Então, isso estaria errado se de fato aconteceu assim e se não houve nenhum tipo de edição. Parece que não houve, né? Mas a gente não tem certeza. Só quem pode garantir isso pra gente e mais tarde, talvez dentro do próprio reality, porque a Globo ainda não se manifestou, vai ser o próprio Tadeu Schmidt comentando essa prova. Porque se aconteceu de fato assim, o Tiago pôs o presunto, o Tiago voltou e pôs o queijo, a prova tá, né? O caso deles aí vai ser de eliminação. Eles não poderiam ter feito esse tipo de coisa e a prova não poderia ter dado a eles a vitória como acabou acontecendo. Embora eles trabalharam muito nessa prova, se não aconteceu nada de irregular, não é? Eles participaram muito bem, eles realmente deram o sangue aí nessa prova pra ganharem em parceria. E isso foi o que acabou acontecendo. Mas aí veio a dúvida. Aí o pessoal que fica de butuque em tudo, que fica olhando, achou que não. E vocês podem ver pelo vídeo que a impressão que dá é exatamente essa. Vem o Tiago Abravanel correndo, né? Ele correu muito nessa prova, mostrou que tem leveza. Olha aí. Você vai ver direitinho. Ele vem, coloca o presunto. Aí você vê a sequência com os outros participantes todos. E dali a pouco vem de novo o próprio Tiago colocar o queijo. E é aí que entrou a dúvida. Aconteceu isso mesmo? Essa cena tá editada pra tentar eliminar essa prova aí, que se faça outra. Ou atrapalhar o meio de campo mesmo? Não sei. Só sei que em segundo lugar ficaram Linda, Quebrada e Jade. Se alguma coisa realmente for apurada em termos de irregularidade, elas serão as novas campeãs. E aí volta tudo a estaca zero, né? Não é o Tiago Abravanel o campeão e aí a coisa vai seguir. O Tiago pôs o presunto, o Tiago voltou e pôs o queijo. Mas tem umas coisas aí no meio. Eu assisti a prova ontem e eu vou ser bem sincero assim, eu acho que a ordem do fator não altera o produto. Por quê? Porque a prova era de encaixe, né? Isso aí foi uma prova realmente de resistência, de agilidade e também de sorte. Porque tinham alguns ingredientes do sanduíche que não entrava no... Aí você faz assim, ó. Aí entra. Simplesmente pra entrar. Então, assim, eu acho que era uma prova... Não era uma prova fácil, mas também não era uma prova difícil. Então quando o Tiago volta com o queijo, tudo... Ah, porque ele tinha que ser assim ou tinha que ser assado. Eu acho que isso é muito mais barulho da internet. Pra talvez tirar a possibilidade do Tiago... Mas você tá fugindo do foco. Você tá fugindo do foco. O líder, enfim. Mas eu acho que não teve absolutamente nada. Eu acho que pode manter o jogo dessa forma, porque se não tivesse, por exemplo... A problemática de alguns ingredientes não encaixarem, aí eu acho que valeria a pena. Ó, o que você tem que falar aqui nessa apuração nossa... É o seguinte, você viu, você acredita que a sequência tenha sido essa? Tiago e Tiago, que não houve edição nessa história? Eu acho que foi Tiago e Tiago. Então, a regra foi quebrada, Filipe, porque não podia, tinha que intercalar. Você tá discutindo já o segundo andar da história. Não, sim, porque... Pra deixar ele na liderança... Não, não, faz um favor. Mas peraí. E não estragar com a brincadeira... É intercalar. Eu também não quero estragar com a brincadeira. A gente torce pro Tiago, mas, né... Eu acho que as coisas têm que ser feitas em cima da verdade e dos fatos. Tem que ser apurado e a gente, como público, merece uma explicação.